Peraí, filho. Assalto ali, ó. Aquele cara de blusa azul mostrou a arma. Olha lá, filha, vem pra cá. Acho que eles vão levar essa moto. Eita, voltaram, rapaz. Ai, meu Deus. Pegando aí roupa, pegando tudo. Liga pra polícia aí, amor. Filha, entra. Olha a polícia vai entrar aqui. Vai. Ela vai matar a gente? Ela vai matar a gente? Não, vai não, filho. Ela vai fazer o que é aqui, mãe? Nada. E a mãe tá aqui? Vai não, filha. Vem pra cá. O moto não tá pegando. Aqui na frente de casa. Meio dia e dez. Aqui na frente de casa. Meio dia e dez. E à frente de casa. Obrigado.